A gente quer números, a gente quer ambição, não sei o que, mano, número, o mínimo que o cara tem que ganhar mensalmente é você ter a nossa relação. Pelo menos uns 20 mil, né? 20 mil, 20 mil no mínimo, tem que conversar por aí, né? Uma pessoa de pau, velho. Não, 20 de pau, assim, você tem alto, eu já tô sonhando alto, entendeu? Eu falei que a última pessoa que me relacionei, tá? Ganhava 10. 10 e pouco, e aí... 10 mil é 1% dos homens. 1%? Você acha que você tá no 1% das mulheres mais bonitas do Brasil? E Emily mandou 10 reais, bateu a síndrome de Lauren, no caso do Dogão. A Lauren foi uma garota aqui que a gente perguntou, a gente foi bem assim também. Quanto que o cara tinha que ganhar no mínimo pra se relacionar com ela? Ela falou 20 mil. Quanto que pra você o cara tem que ganhar pra se relacionar com você, mínimo? 20 mil eu compro uma bolsa. 20 mil eu compro uma bolsa. 20 mil eu compro uma bolsa. Oh, magato! Isso que tá duro. Estou chocado. Estou chocado! É? Estou chocado! 20 mil por mês. Esse tipo de macho, né, do coque, fumador de vape, dono de samambaia, pai de pet, não sei o que, ele não quer responsabilidade de nada, porque ele não precisa ser responsável por nada, porque a mulher é o quê? Ela é independentona. Então pra que que o cara tem que tirar o macho alfa de dentro dele, né? Ele é o pack completo, né, do macho desconstruídicos. Só uma mulher tradicional, virgem, sumiça, recatada e do lar. Tem moral pra pedir um homem também tradicional, que protege, que provee, que resolve os problemas dentro e fora de casa. Se você é um homem tradicional que aceita uma mulher não tradicional, me desculpe, você é um...